Monti no ser divino galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, todo mundo no ser divino E é só isso que a gente faz no primeiro ataque do jungle, e aí, destruidor não é? Já tivemos review do cisne negro, inclusive eu vou upar o cavaleiro negro, isso mesmo E aí vocês sempre acharam que cavaleiros negros são ruins, além do cisne negro, aqui no canal também já teve fênix negro E aí, será que ele é tão ruim quanto parece? Ele até que incomoda bastante lá na aprovação de Atena Se você não conhece nada sobre esses dois cavaleiros negros, já tem um review deles e mais de um tanto da galera aqui no canal Porém, nesses dois vídeos, a partir do momento que eu ouvi esses vídeos também, geral estava pedindo o chefão deles Django, Django, não sei como é que pronuncia, mas vou pronunciar Django porque eu acho mais estiloso Django O mestre dos cavaleiros negros, chefe dos cavaleiros negros, não sei o que que ele é dos cavaleiros negros Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo no canal do Ney Missan que seja Awakening, o review de hoje vai ser do Django E você vai descobrir quatro motivos para você investir no Django E aí, você já pensou em fazer um time de cavaleiros negros? Um time de cavaleiros negros não pode faltar o nosso colega Django Falando aqui um pouquinho dos seus atributos, ele é assim, bem tosco, né? Tudo B e C Ele ataca com um ataque físico e ficou por isso o mês, ele tem velocidade 22, que é bem pá E eu poderia ter uma velocidade muito melhor porque ele é bom ser rápido e vocês vão entender o porquê Mas sem mais enrolação, vamos para o primeiro motivo para você investir no Django líder Ele tem a passiva Bravata Como líder dos cavaleiros negros, Django fica mais arrogante conforme o número de cavaleiros negros no campo aumenta Ou seja, quanto mais cavaleiros negros você tiver, mais buffado ele fica E o buff é inicialmente em 10%, para cada cavaleiro negro maximizado fica em 22% no seu ataque físico E aumenta sua defesa inicialmente de 5%, maximizado 13% da sua defesa Então ele fica bufadão, afinal de contas a gente tem até 5 cavaleiros aqui Então a gente pode aumentar até 110% do seu ataque físico Ou seja, praticamente dobrar o seu ataque físico e mais um bônus E a sua defesa vai aumentar para 65% Vai ter um bônus bem relevante aí na sua defesa também São ambas defesas, já que aqui não fica especificado se é defesa física ou cósmica E não pode ser removido esse buff O buff eu acredito que só remove quando algum cavaleiro negro pereça em combate Agora vamos para o motivo número 2 Quantidade é vitória Na sua habilidade 2, a força está nos números Causa 240% de dano físico ao custo de 2 de energia Se houver cavaleiros negros como aliados Django também irá invocá-los para atacar aleatoriamente uma vez Não consome energia se uma habilidade for usada Aqui não fica especificado se eles vão usar ataque base ou seus ataques especiais Normalmente eles tem o ataque base e o ataque 2 A terceira de todos os cavaleiros negros são passivos E tem vez que eles utilizam sim o ataque especial 2 deles Então isso é bem interessante também Cada cavaleiro negro tem 60% de chance de responder a invocação Então metade dos cavaleiros que você tem, matematicamente falando, poderão acompanhar o Django Então se você fez uma formação com mais 5 cavaleiros negros, 2 a 3 é a média que vai acompanhar o Django Então isso aí é bem interessante, só ataque base, não tem nada Por isso pulei, é somente ataque físico padrão Mas tem um multiplicador relevante, 120%, ainda mais com bônus da passiva Mas é tosco O bom dele é a força estar nos números Agora vamos para o motivo número 3, classe B Faz sim, faz sim deixar ele full skill Afinal de contas, ele é um classe B E como vocês já viram, já tem uma penca de Django na conta Se eu quiser um dia fazer uma formação de cavaleiros negros Pelo menos Django já está full skill Porque ele ainda não virou full, né? Agora vamos para o último motivo O motivo número 4, um team Graças a esse potencial de muitos atacantes atacarem o mesmo alvo Ele tem um absurdo multiplicador de dano Se você somar o multiplicador de dano dos demais cavaleiros Isso é bem interessante Você pode utilizar várias estratégias de hit kill Ou até mesmo, imagina o Django num boss, por exemplo Imagina a quantidade de dano que ele pode causar Caso você não tenha aqueles metagames que causam bastante dano Como o Radamantes e o Wicked Divino É só uma teoria também que ele pode causar um grande dano Mas eu nunca vi ninguém upar os cavaleiros negros Para ver a eficiência dessa estratégia Mas de qualquer forma, é uma estratégia bem perigosa Mas aqui no Duelo Sagrado Se fazer um time full cavaleiros negros Dá até para dar hit kill Dependendo da quantidade de cavaleiros negros Que darão assistência ao Django E isso sem cosmar eles com dano Já que aqui não tem como potencializar o dano de geral Imagina isso no PVP Eu acredito que tem muito potencial de hit kill Tem limitação de 2 de energia Mas é isso aí que a gente vai trabalhar Inclusive na formação que eu vou trazer aqui nesse vídeo Mas antes de falar disso Espero que vocês estejam gostando do vídeo Para você dar aquela moral deixando seu like Se é novo por aqui se inscrever E até o final do vídeo Compartilhar com a galera Para aumentar a divulgação do canal Para a gente crescer aqui na plataforma do Youtube Porque agora o tema será Cosmos O Django ele não tem muito o que dizer Ele é somente focado em dano Então ataque físico, efeitos de crítico físico E principalmente velocidade Já que ele consegue dar um dano muito grande Ele é muito lento Será interessante que ele ataque primeiro Do que os seus adversários Principalmente no atacante do adversário Que é mais papel Ele poderá ter a força para eliminar um inimigo Então isso aí é bem interessante Pegando essa base que eu mencionei para vocês Agora é só focar nessa estratégia Então o que eu mais recomendo para vocês É o lançar chamas com full speed Nos sub-atributos É muito importante que ele tenha speed Para ele atacar prioritariamente A menos que você tenha algumas outras estratégias Como o Wish também Que consegue adiantar alguém E assim você consegue abdicar De algumas velocidades para aumentar o dano dele Mas eu prefiro velocidade inicialmente Aqui no Lunar É somente mesmo procurar esses 3 sub-atributos De dano e de velocidade E aqui na estrela Só sobrou o cristal do flor No lendário Ele é bem complicado No lendário Por causa que É intenso Você não sabe se você vai dar hit kill Ou não Mas de qualquer forma Como ele é voltado para tentar Dar hit kill em alguém É bom potencializar o dano dele E aí é o que eu recomendo Seria corrente de efesto Pelo menos o dano dele Você já vai garantir Mas qualquer cosmo Que aumente o dano Fique à vontade Se você achar que ele vai ser alvo demais Rola de tentar dar um bait Com o dente do dragão também Para ele sobreviver mais uma rodada E assim Dar mais ataques coletivos As desvantagens do Django Seriam Dependência do time De cavaleiros negros Então sem time de cavaleiros negros Ele praticamente não joga E também Ele é muito lento Isso prejudica a estratégia dele De causar um grande dano No início da rodada Então vou apresentar aqui a formação Que eu estou testando Numa formação de full cavaleiros negros Futuralmente quem sabe Eu trago uma formação de full cavaleiros negros Mas no momento vai ser essa daqui Onde a Luna vai tentar Dar dois turnos para o Django Para o Django já tentar eliminar alguém aí Nas primeiras rodadas O nosso amigo aqui Dragão negro Gasta um de energia Pegas o negro Um de energia E o Fênix negro Gasta um de energia Fazer o que? Aí o Zulhir poderá dar assistência Com a jogada da galera aqui Dos cavaleiros negros E geral está de roca Para que ative mais roca Para que eu consiga dar mais ataques Na primeira e segunda rodada Que vai ser decisiva Na primeira e segunda rodada Eu poderia aumentar o dano De alguma outra forma? Poderia Mas decidi não E o off de sangue aqui Só para aumentar um pouquinho O dano de geral Então acelerei aqui O Django está no máximo E depois passei A galera do Fênix negro Já que ele gasta mais energia Então uso menor custo Atacando primeiro com energia Poderá ativar roca E assistência Da Zulhir Para ativar mais roca também Então uma estratégia Bem diferente aqui Dos cavaleiros negros Vamos ver se vai dar boa Agora Na gameplay E Cruzando os dedos Então estamos enfrentando Um time bem foda aqui O cara já Cabuloso aí Vamos ver se eu vou conseguir Jogar com os cavaleiros negros Então vamos tentar usar a estratégia Do Django Vamos ver se ele vai conseguir Ativar dois ataques Vamos atacar aqui Tentar matar Não foi muito bem Mas eu ativei Duas rocas Como vocês poderam ver Já matei um Toma distraído Então vamos tentar Matar o corvo Não Vamos tentar matar Aluno aqui Vamos tentar matar Novamente Aluno Vamos mudar o alvo De novo Focando na Luna Ué O Fênix Negro Não ativou A passiva dele Que estranho É O cara me quebrou As pernas Deu para brincar Foi legalzinho Essa primeira jogada Vocês viram O poder destrutivo Mas Que divino Enfrentar um time De gelo Agora Vamos ver Se ele vai mudar O time dele Ou não Ok Manteve Aí vocês viram O buff Como eu estou com Três cavaleiros Ele está com Três buff Ali em cima Também Vocês viram Que ele tem Um poder destrutivo Bem alto E isso porque Eu não estou Com full cavaleiros Negros Vamos ver Se a estratégia Da roca Vai funcionar O cara Infelizmente Quebrou minhas pernas Ali Vamos ver Se vai dar Para matar Agora Beleza Ativou as rocas O suficiente Mas viu O Ick Ele já ativou O ataque especial Dele Deu confusão Em todo mundo Foi 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 Toma Extraído Agora vamos No camus E aqui eu deveria Colocar o Time dele De afrodite Porque eu tenho Que esconder O jungle Então já estou Dando mole E aqui Deixa eu ver Quem que eu vou Controlar Acho que vai ser O Isaac Que o Isaac Poderá congelar O afrodite Não adianta Controlar Dois tonos De novo Para o jungle Vamos ver Se vai matar O camus Ninguém Dá assistência Esses cavaleiros Negros Também Não são Muito colaborativos Mas já foi Aí mesmo Matando o alvo Eles ainda Dão assistência Como vocês puderam Ver Vamos tentar Matar aqui O afrodite Quando ele está Com pouca energia E também Estou com poucas Rosas marcadas Afinal de contas Ele só deu Uma rosa E ele ainda Gastou as energias Ainda Ótimo Então olha Só para você Ver Eu já estou Na segunda Rodada E já eliminei Dois Já arranquei Metade Dos pontos de vida Da afrodite E aí Quebrou Uma estratégia Também Ali Do duplo turno A afrodite Toma Foi Aí Todo mundo Atacou Eu acho Vamos tentar Matar Esse Isaac Aqui Diminuir A cura Dele Também Vamos lá Vamos lá Ataque Em área Faltou Só assistência Mas tudo bem E olha Só estou com Sede de energia Ainda Gastei Gastei Energia Mas já Recuperei Toda Minha Energia Agora vamos Eliminar Ele Tchau Isaac Todo mundo Atacou De novo Toma aí Isso aí É a Dança Da vitória Que chama Vamos finalizar Aqui o nosso amigo Django Matador Faz o montinho E é isso aí Como vocês puderam ver Cavaleiros Negros Rebentando Aqui E aí Me diz aí O que vocês acharam Da formação Dos Cavaleiros Negros É uma formação For fun Obviamente Porque é muito limitado O controle Da formação É muito voltado Para o dano Então é aquela estratégia Se o cara conseguir Te controlar Ou controlar o Django Praticamente você perdeu Mas se o cara Não tiver um controle Não tiver uma Júnior O Django consegue Destruir O adversário Futuramente Eu pretendo trazer Uma formação De full Cavaleiros Negros Mas essa aqui É uma estratégia Que eu achei bacana De compartilhar Com vocês Com a Luna E com a Yuzu Rihra Nessa formação Então eu espero Que vocês tenham curtido O vídeo de hoje Não esqueça De sugerir vídeos Aí nos comentários Além da review Desses Cavaleiros Eu pretendo trazer Também a review Dos Cavaleiros Negros Faltantes Dragão Negro Pegas o Negro E Andrômeda Negro Tá certo Nos próximos dias Vão chegar Os três aí Também Para fechar Todos os Classe B Aqui no canal Lembrando que tem Mais da metade De review Todas as cartas Disponíveis Para você dropar Aqui no jogo Se você tá Querendo conhecer Mais alguma carta Não esqueça De conhecer A playlist De reviews Aqui do canal Além das outras Playlists Sempre estão No link Aqui na descrição Então vou ficando Por aqui Se você quiser Ver mais Alguns desses vídeos Sugeridos Aí na tela Fica a vontade De clicar neles E claro Que o desejo De Atena Esteja favorável No seu acerto De status E nos vemos No próximo vídeo Valeu E fui